Salve, salve galerinha do canal do Carona com José! Tudo bem com vocês? Galerinha, hoje eu decidi aqui de última hora fazer um vídeo extra aqui do canal pra mostrar pra vocês a maravilha que está aqui na minha casa hoje. Olha aqui pra vocês verem que chuva maravilhosa que eu tô curtindo aqui. Olha só, na varanda da minha casa, tá dando pra vocês observarem o quão... Como está a chuva aqui? Que delícia de chuva, vocês não fazem ideia. Olha aqui, olha aqui a chuvinha batendo, a chuva caindo aqui no telhado. E eu vou contar pra vocês, isso aqui tá uma maravilha. Curta só pra vocês verem a chuva. Que delícia que tá aqui, curtir essa chuva aqui nessa tarde do dia 27 de dezembro de 2018. Olha aqui, olha a pocinha aqui, que beleza que está. Curtir essa chuva maravilhosa aqui na porta da minha casa. Aqui, a rua como que está escorrendo ali, a entorrada aqui. Vocês estão vendo? Isso é pra vocês curtirem. Isso aqui é na porta da minha casa, uma chuva gostosa aqui em Divinópolis. Dois dias da parte da manhã que está chovendo, galera. Então a chuva não é o que começou agora à tarde, não é? Ela deu uma paradinha e agora voltou a chover. Olha, que maravilha que está. Olha só, a cena. Que coisa bonita. Aprecia só essa chuva. Eu já fiz já o terceiro vídeo com esse, que eu faço aqui da porta da minha casa, aqui, filmando aqui a chuva. Então, para não ficar muito longo, eu vou encerrar esse vídeo, mas... Está uma coisa espetacular. Está maravilhoso esse vídeo. Então, um abraço, galerinha. Você já sabe, se inscreva no canal, curta e compartilha o vídeo. Compartilhe o canal, mostre para os seus amigos, mostre para o seu parente que não mora mais em Divinópolis e sente saudade da cidade. Compartilhe com a galera aí. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.